Quebramos a casa do 14.200 Com nós é assim, filho 14.206 Senhor, nós quebramos a casa dos 14 Foi no domingo, né? Ou no sábado Aí eu comecei a gelar Eu digo, meu Deus, quando é que vai chegar nos 15? 14.200 seguidores, obrigado Você que tá nos acompanhando aqui no Instagram Muito obrigado, de verdade, ó Coração aberto Com muita felicidade, com muita alegria Agradeço, tá certo?